O televidente, eu também mencionei dois nomes e eu tenho insegura que vou atender de nós. Leive e a Mayal. Leive, eu quero um pouco mais sobre a sua música, a sua letra, e a minha conta é a unidade, de grandes textos, de mais pequenos. Então, Leive, eu quero também a Mayal para apresentar a nossa obra. Eu também passei com Nathalie, Nathalie também dá-nos uma explicação de planos de dois artistas aqui, que nós podemos fazer o weekend aqui, e depois, naturalmente, eu também tive uma conversação com os dois artistas também. Nathalie, Leive e a Mayal, eu vou apresentar um livro, uma canção, e para a minha vida, eu também grabo um clipe, e já domingo tem um concierto, dá-nos detalhes. Monique, obrigado e bom noite. O pastor, eu quero saber algo muito sobre isso, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, eu tenho um a hymbe aqui. Leive e a Mayal que tenho compartilhado, eu tenho um pouco de conhecimento, um pouco de conhecimento, um pouco de conhecimento do meu mês aqui na Corsau, então eu estou aqui na minha vida com ela, e depois eu estou aqui na minha vida, um jovem de apenas, entre os anos de 20 anos, que escrevi um boqui, principalmente sobre o poema. Então, na papiamento em inglês. Então, nós vamos apresentar esse aí, já domingo, na Ávila Hotel, na Gran Terras Plaza, Gran Terras Plaza, Bel Alianz, de setor para o novo. Também, nós vamos nesta a Universidade de Oficina, Unir, Cantica, Leifi e o poema. Por que eu sei, já vamo, nós vamos fazer um um vídeo que nós gravamos, por motivo de o que nós vamos apresentar. Uma vez que eu andava aqui, eu não vou revelar o que eu gostava. Nós vamos fazer uma mensagem, mas nós vamos pedir um homem, um jovem, um jovem, um jovem, um jovem, um jovem, Nós somos jovens, muito jovens, vindo a Pampas, de cinco passadores... ...Jabierne. O programa é muito bom. O dia seguinte, amanhã, vindo a Pampas, cinco passadores, vindo ao turno, e vindo a gente, e também vindo para a forma de partida, e a videoclip que nós vamos apresentar para nós depois. Nós vamos ao dia. E para minha gente, que eu vou pegar um t-shirt de um povo. E se eu conheço um povo, um t-shirt de um mês, então, eu vou pegar um t-shirt. Então, apenas por exemplo, já vindo. Vindo para parte de Ecospeciales, agora, eu vou tinar uma vez aqui, eu vou compreender comigo. Então, para a minha swethe-over, eu vou pegar nosso búlabão já domingo. Avela o hotel, Belalianz. Comem na ku setor pannei e bor. Ting e presenta syong um viajamas. Comem na nando esta ag baila ganos sinti ki co nang tapara pe. Anto nang tapara pa nang stima names. Nang stima e pais aki. Cuyama corso e isla aki e pais co no subira. Anto, kunangstima syong panang mes in an pais, via de um talento que não tem de união que mostra algo que não pode intoxicar também para sentir mais um pouco e mais tanto para o bom mês no primeiro lugar e despues para o país aqui. Nós estamos contentos com a explicação que manda amanhã, viernes, dia 29, cinco horas e tarde. Vamos para o bom mês estar em branco para a gravação do vídeo-clip. Então já domingo tem o concierto quanto para a entrada e se nos avisa. Great, éxito. Cultura 2. Actividade na Águia. E aí